Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 6 de julho. O presidente Michel Temer anuncia daqui a pouco novas regras para o financiamento estudantil. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes da agenda do presidente com a repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela. Olá, Carolina. Bom dia, um bom dia a todos. A cerimônia está prevista para começar às 10 horas da manhã. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, vão anunciar novas vagas para o FIES 2017. Atualmente, são cerca de 75 mil vagas para o segundo semestre, mas esse número deve ser ampliado. Durante o evento, aqui no Palácio do Planalto, também serão lançadas as diretrizes para o novo FIES. Atualmente, de acordo com as regras, o financiamento é renovado a cada semestre. E é possível que, a partir de agora, esse contrato seja para todo o período. Além desse evento, está prevista na agenda do presidente Michel Temer uma reunião com o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. E, à tarde, o presidente embarca para Hamburgo, onde participa da cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Na pauta, temas como terrorismo, refugiados e meio ambiente. Na reportagem da TVNBR, você vai saber como surgiu esse grupo e qual a importância dele para o cenário mundial. Vamos ver a matéria da repórter Luana Karen. Criado a partir das crises econômicas que afetaram vários países na década de 1990, o G20 nasceu em 1999 para tratar das necessidades e desafios do sistema financeiro internacional. De lá para cá, as pautas foram ampliadas. E hoje, o grupo é considerado um dos principais espaços de discussão e tomada de decisões do mundo. Há uma demanda por governança no mundo contemporâneo. E há uma demanda por espaços mais apropriados, espaços institucionais mais apropriados, nos quais os países possam dialogar, possam estabelecer formas de coordenação, possam tentar, de alguma forma, harmonizar esforços no sentido de responder a esses desafios de governança em diferentes campos, não apenas em matéria econômica. O G20 é formado pelas maiores economias do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, e a União Europeia. Os países do grupo detêm 90% do produto interno bruto mundial, são responsáveis por 80% do comércio internacional e reúnem dois terços da população mundial. O grupo também é responsável por 84% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. No G20, o Brasil ocupa posição de destaque por seu compromisso com a preservação do meio ambiente e também por ser um dos maiores produtores mundiais de comida. O Brasil é também considerado um país muito importante do ponto de vista agrícola. Somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, portanto, isso hoje é fundamental para a economia mundial. A cúpula do G20 vai ser realizada nos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha. Na pauta desta edição, devem entrar temas como aquecimento global, imigração, terrorismo e comércio internacional. E o Brasil deve levar à experiência que teve no tratamento desses assuntos. O Brasil pode colaborar com todos os temas. Na questão do ciberterrorismo, nós temos uma experiência importante nessa questão, porque é uma área onde o Brasil avançou muito nos últimos anos, a área de tecnologia da informação e telecomunicações. Então, as nossas empresas, nossos organismos, eles estão preparados, eles têm medidas de segurança muito apropriadas. Veja, por exemplo, que no caso das Olimpíadas e no caso da Copa do Mundo, o Brasil estava muito bem preparado e não aconteceu absolutamente nada, porque a gente tem know-how nessa área. Também há expectativa de que o governo brasileiro fale sobre o processo de recuperação da economia do país. É uma grande oportunidade para o Brasil e para as autoridades econômicas, o ministro Henrique Meirelles estará presente, de também mostrarem à comunidade internacional o que consideram ser os aspectos positivos da trajetória recente da economia brasileira, ou seja, uma trajetória de recuperação, segundo o próprio governo. Julho é o mês com a segunda maior movimentação de passageiros nos aeroportos do país. E o setor aéreo tem novas regras definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os passageiros precisam ficar atentos para evitar contratempos na hora de sair de férias. Para muitos brasileiros, principalmente as crianças, julho é tempo de... Férias. E férias combina... Viagem. E isso é uma tradição. O mês de férias escolares é o segundo mais movimentado do ano nos aeroportos do país, atrás apenas de dezembro. Em julho do ano passado, mais de 8 milhões de passageiros passaram pelos 108 principais terminais aéreos do país para viagens nacionais e 2 milhões para voos internacionais. Gente que viaja sozinha, com os amigos ou com a família, principalmente com os filhos. Mas este ano, os passageiros devem ficar atentos às mudanças nas normas do transporte aéreo promovidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. As novas regras foram aprovadas no fim do ano passado e começaram a valer no mês de março. Estabelecem direitos e deveres das companhias e também de quem viaja de avião. Embora seja um conjunto de novas regras, uma delas sempre é mais lembrada, por mexer no bolso dos passageiros. A gente não se aprofundou totalmente, mas questão de pesagem de bagagem, de valores, a gente está atento. A resolução número 400 da ANAC define os novos direitos e deveres das empresas aéreas e dos clientes com bilhetes comprados depois de 14 de março deste ano. Entre as principais alterações, além do direito da companhia de cobrar pela bagagem despachada e do passageiro de embarcar com a mala de mão com até 10 kg, também está prevista a obrigação da empresa de corrigir, em caso de erro, o nome ou sobrenome do passageiro no ticket de embarque, sem custo adicional caso solicitado até o momento do check-in. Nos voos internacionais, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro. Em casos de cancelamento feito pela empresa aérea, o passageiro tem direito a reembolso integral da tarifa de embarque e demais taxas aeroportuárias, inclusive internacionais, no prazo de sete dias. O cliente agora também pode desistir da compra até 24 horas depois do recebimento do comprovante da passagem, e desde que a compra tenha sido feita com mais de sete dias de antecedência, não é preciso pagar por isso. Alterações de horário programadas pela companhia aérea deverão ser informadas aos passageiros com antecedência de até 72 horas. Em voos domésticos, com passagens de ida e volta, quem não comparecer para embarque no primeiro trecho não terá mais o retorno cancelado automaticamente, mas o passageiro precisa informar a companhia aérea. Para a designer gráfica Beatriz Lopes, que viaja de férias com os filhos, as novas regras dão mais garantias aos passageiros. Cada vez mais o consumidor está sendo visto com mais importância. Na opinião do médico Fernando Brunori, as mudanças fazem com que as companhias aéreas, assim como outros setores, tenham mais respeito ao consumidor. A companhia tem o dever de se modernizar, sempre pensando naquela máxima. O cliente tem razão. Então, se hoje em dia todo o comércio priva o respeito ao cliente e a satisfação do cliente, tudo o que for feito, tudo o que for possível fazer, vale a pena. Para todos os detalhes sobre as novas regras do transporte aéreo, acesse a página da ANAC na internet em www.anac.gov.br. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto